Olá pessoal, tudo certo? Vocês devem estar acompanhando nossas mídias e muitas pessoas, muita gente tem nos perguntado por que essa mudança? Por que a Equipe Trader agora está com outra corretora? E também como faço para mudar junto com a Equipe Trader? Todos aqueles que já perceberam as vantagens e benefícios fizeram sua migração. Venha você também, a revolução já está acontecendo. Para você que agora decidiu mudar, é muito fácil, são três passos. Primeiro, prepare-se. Tenha em mãos seus documentos pessoais, comprovante de residência e o seu celular. Segundo passo, preencha o cadastro. Comece preenchendo o cadastro completo. Comece agora. E por fim, o terceiro passo. Imprima a ficha cadastral, assine, junte aos documentos, fotografe tudo e nos envie por e-mail. Cadastro, arroba, equiptrader.com.br Conto com vocês. Eu mudei a minha forma de investir. Participe dessa revolução. Eu mudei a minha forma de investir. 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 Eu mudei a investir.